Passa passe na minha cara, tá com cheiro de morango Manchado nessa pena e pra eu te deixar manco Um dia eu sou tímido, mas eu não sou santo Te boto de quatro, eu sei que tu tá gostando Eu sei que tu tá gostando O dia é safado, só que joga pro meu bando Passa passe na minha cara, tá com cheiro de morango Só que eu aponto 30, esse mano dança tango Hoje vai ter baile, todo meu mano tão brotando Festa na Rose Party, ela me chamou de canto Ficando no lifestyle e do menor da 9 e 9 Pavora onde passa, terror desse irmão Nem que ela me liga, só que eu não tô ligão No seu mano, nem meu cara, juro, eu não tô ligão Não ligo pra vadia, ela não sou natal e sem Se ela vacilar, o meu não vai fuder também Só parece machuca, juro, faço um harém E o beat você sobe, até o trem Cê não coloca o nego, eu arranro pra ninguém No plug, vou na França, isso é real game Real game, joguei tudo nessa banca Essas vadias querem guap, tem Tudo na minha mesa, minha mina put, mano ela é minha princesa Digo, eu tô fumando par, bug, tá tristeza Só falar com meu pai, essas merda eu tô superando Pra tudo sempre tem um plan, vou fazer dinheiro com a gang Essa vadia que é meu pano, eu vou ficar no meu canto Eu e ela nesse forte, nunca troco por ninguém Digo, cês pensa que é quem? Eu só confio em Deus, amém Aquela clipe eu criei e a cena eu assaltei Agora cê quer, eu não vou querer Dei uma chance pra você, me fazer de bober a seu vício Agora cê não quer, vai me ter Essa piscina na minha cara, tá com cheiro de morango Eu sinto esse cheiro, eu me vejo em outro plano Bicho, eu sou tímido, mas não tô brafando Bicho, eu sou tímido, mas não tô brafando Parece princesa Jujuba Na minha frente você pula Parece princesa Jujuba Na minha frente você pula Tô com frente, pede, pega essa grama Me vejo, parece o ar Tio inch, é a vida, não filme, passou de mar Feliz, fita e así, glori, querem saber o meu neque Eu sei que cê tenta, mas nunca consegue Não fico com essa mina, porque ela fede Canta sertaneia, cê é valido no trap Tem um cordeiro na bolsa, quem compra é na cafete Ela quer se envolver com os menores, sabe a coisa Só quer saber de aventura, quer saber aonde eu fui De tanto gelo no copo, ele tá ficando ruim Eu tenho poucos amigos, por isso amizade foi Ela só quer saber quanto que eu tenho no meu bolso Eu vou tatuar o meu vulgo no meu rosto Então vem pra porrada que eu quebro o seu pescoço Não mexe com a tropa porque sabe que é osso Yeah, osso duro de um, yeah, yeah, yeah Isso que eu tô gostando Bode é safado, só que joga pro meu bando Passa com esse novo cara, tá com cheiro de morango Só que eu aponto 30, esse mano dança tango Hoje vai ter bailão, todos meus manos tão brotando Festa na Rose Party, ela me chamou de canto Camando lifestyle, do menor da 9 e 9 Pra fora onde passa, terror desse mano Festa na Rose Party, ela me chamou de canto E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma